Olha só, chega pra cá. O Amazonas e o Pará foram os estados do Brasil que tiveram mais ocorrências de raios entre os anos de 2018 e 2022. Aqui na Amazônia, o fenômeno natural é bem comum, por isso é importante saber como se proteger e evitar acidentes durante as tempestades. Você com certeza já viu ele no céu, o raio. O fenômeno da natureza está relacionado à formação de nuvens específicas, comuns em tempestades com grandes volumes de chuva e acompanhados de ventos fortes. A descarga da eletricidade presente nessas nuvens é causada pela atração entre cargas de sinais opostos. Assim, o raio pode ocorrer apenas entre nuvens ou entre nuvens e solo. Os raios ocorrem em maior volume em regiões tropicais. Além disso, a umidade do ar elevada, como ocorre na Amazônia, favorece ainda mais a formação da atividade elétrica. Nós estamos na região norte. A região norte é, como característica principal, bastante chuvosa, quando comparada com as demais regiões. E tem sempre essa tendência de chuvas. E a chuva, de muitas das vezes, é produzida ali pelo calor e a umidade. E que formam aquelas nuvens, chamadas cumulínas. Essas nuvens, elas têm grande desenvolvimento, tanto na vertical como na horizontal, podem ficar de 12, 14, chegar até acima de 14 quilômetros, tanto em altura como também em largura. E com isso, temos aí bastante descargas elétricas dentro dessas nuvens, que no produto final são os raios. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 2018 a 2022, foram 590 milhões de descargas atmosféricas que chegaram no país. Uma média de 118 milhões por ano. Estes números, entre eles, estão descargas que atingiram tanto o solo terrestre quanto o céu. Ao longo desses cinco anos, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul foram os estados com maior número absoluto de ocorrências de raios. Ainda de acordo com a pesquisa, todos os anos, os raios provocam cerca de 110 mortes no Brasil e ferimentos em mais de 200 pessoas. Para se prevenir, o subcomandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas explica as medidas de segurança que as pessoas podem fazer para evitar de serem atingidas. Começou a chover e começou a ter realmente ocorrido em os raios, nós temos que procurar um local coberto e abrigado. Você está num campo aberto, onde tem uma árvore, não procure aquela árvore. Aquela árvore é uma forma de captação da descarga atmosférica. Então, também se afaste daquela árvore, procure um local distante, uma casa, uma cobertura que você possa se abrigar. Você está tomando banho no rio também, numa piscina, começou a chover e também ocorrer raios, saiam também da piscina, porque a água é uma condutora de energia. Cair um raio no rio, na água, perto de você, ela vai conduzir essa energia e você vai sofrer essa descarga atmosférica. Então, atenção total e o cuidado, principalmente em locais abertos. São 7 horas da manhã, 49 minutos, apertem os cintos, bora sobrevoar a nossa capital.